Súmulas STF Súmula 251 Responde a Rede Ferroviária Federal S.A. perante o Foro Comum e não perante o Juízo Especial da Fazenda Nacional, a menos que a União intervenha na causa. Súmula 252 Na ação recisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo. Súmula 253 Nos embargos da L623, de 19 de fevereiro de 49, no Supremo Tribunal Federal, a divergência somente será acolhida, se tiver sido indicada na petição de R.E. Curso Extraordinário. Súmula 254 Incluem, se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula 255 Sendo ilíquida a obrigação, os juros moratórios, contra a Fazenda Pública, incluídas as autarquias, são contado S. do trânsito em julgado da sentença de liquidação. Súmula 256 É dispensável o pedido expresso para a condenação do réu em honorários, com fundamento nos arts. Sessenta e três ou sessenta e quatro do COD. De PR ou C. Civil Súmula 257 São cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Súmula 258 É admissível reconvenção em ação declaratória. Súmula 259 Para produzir efeito em juízo não é necessária a inscrição, no registro público, de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. Súmula 260 O exame de livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes. Súmula 261 Para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente. Súmula 262 Não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária de automóvel. Súmula 263 O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião. Súmula 264 Verifica, se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação recisória por mais de 5 anos. Súmula 265 Na apuração de haveres não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou. Súmula 266 Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 267 Não cabe mandado de segurança contra a eto judicial passível de recurso ou correição. Súmula 268 Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 269 O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 270 Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da L3780, de 12 de julho de 60, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 271 Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 272 Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Súmula 273 Nos embargos da L623, de 19 de fevereiro de 49, a divergência sobre questão prejudícia L ou preliminar, suscitada após a interposição do recurso extraordinário, ou do agravo, somente será acolhida se o acórdão, padrão for anterior à decisão embargada. Súmula 274 É inconstitucional a taxa de serviço contra fogo cobrada pelo Estado de Pernambuco. Revogada Súmula 275 Está sujeita a recurso ex-afixe ou sentença concessiva de reajustamento pecuário anterior à vigência da L2804, de 25 de junho de 56. Súmula 276 Súmula 276 Não cabe recurso de revista em ação executiva fiscal. Súmula 277 São cabíveis embargos, em favor da Fazenda Pública, em ação executiva fiscal, não sendo unânime a decisão. Súmula 278 São cabíveis embargos em ação executiva fiscal contra a decisão reformatória da de primeira instância, ainda que unânime. Súmula 279 Para simples reisão e de prova não cabe recurso extraordinário. Súmula 280 Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Súmula 281 É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Súmula 282 É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula 283 É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o requerço não abrange todos eles. Súmula 284 Súmula 284 É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 285 Súmula 285 Nega, se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 285 Súmula 288 Nega, se provimento ao agravo, para a subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia. Súmula 285 Súmula 289 O provimento do agravo por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário. Súmula 295 Súmula 295 Súmula 295 Súmula 295 Súmula 295 No recurso extraordinário pela L. Itrad Eduarte, 101, nº, da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far, se, há por certidão, ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Súmula 292 Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no arte. 101, nª, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. Súmula 293 São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão em matéria constitucional submetida ao Plenário dos Tribunais. Súmula 294 São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança. Súmula 295 São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em ação recisórea. Súmula 296 São inadmissíveis embargos infringentes sobre matéria não ventilada, pela turma, no julgamento do recurso extraordinário. Súmula 297 Oficiais e praças das milícias dos estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a justiça comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles. Súmula 298 O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares. Súmula 299 O recurso ordinário e o extraordinário interposto é se no mesmo processo de mandado de segurança, ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Súmula 300 São incabíveis os embargos da L623, de 19 de fevereiro de 49, contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário. A L623, de 19 de fevereiro de 50, contra provimento de agravo para subida de segurança externa.